Mas eu não estou funcionando, nem o Zorch, nem o Judicial não estão funcionando. Todo o caminho é que você quer dar de mesmo morrer. E não é muito. E muita gente quer subir e dizer, ai, é que vai, passa, 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 passa. O povo também atacou muito. Quem está a pesquisa, não está importando. Não tem direito de me ir com o dinheiro e pegar. Por isso, eu não caminho para o Zorch, nem o Judicial. Não sei... Sorry, não sei o que é que você pode fazer para o Zorch, para o Zorch, em todo caso, o Ayuno. Porque a minha, o Zorch está muito a fazer uma coisa assim, que não, o Zorch está muito a ajuda. Eu já estou falando, essa é a treina mais nós. Eu não posso, pelo menos, por mim. Não, porque tu me colocou aqui, mas o mãe não faz com mim. Eu não faço com mim. Ah, eu não faço com nada. Eu sou indiresta, se eles não abrem, me batem, me batem, me batem, me batem. Não sabe. Não tem dois, não será? Para mim, como ti dou, sai aqui, me enche. O Corpochef está bem com ele para procurar para ter mais pessoas. Então o assunto começou a pedir que o Corpochef, ele não me vai precumar com ele em BC. Eu vou ver, também, do departamento da Caiba e do Ministério. O que eu posso melhorar, é, maneira como eu não estou atrás de casa, não se olha só o abuso sexual, mas diferente de outras casas, em geral, mas eu acho que há uma pessoa que pensa que deveria funcionar. O que é o Ministro da Raça para melhorar a opinião aqui? O que é importante para cada caso que eu apresentar, eu vou analisar para o mês. Porque cada caso é diferente. O que é o caso que eu vou apresentar, eu vou analisar. O caso aqui não, eu vou estar conversando com mais gente. Tem dinheiro que eu vou seguir, especificamente, aqui que vai ser bom e que vai ser forte no caso aqui não. Mas, em geral, se eu vou falar em geral, é muito difícil. Porque cada gente tem que experienciar, depende de quem vai votar. O Ministro da Raça é um departamento que traz um bem-estar de muita, mas não só agora você está de acordo com o que o Ministro da Raça faz. O Ministro da Raça é um sistema que o Ministro da Raça, é uma regla que não tem que manter. E, uma coisa muito importante, não só agora, não tem conta, ou não tem conta, ou não tem conta com o direito de que você está para além de gravação. Então, é um trabalho principalmente para muita gente. Então, isso é muito crítico para o Ministro da Raça. Eu vou analisar cada caso do mês. Qual a importância é o futuro de um município com o Ministro da Raça? Como você vai reagir? A senhora não está atendendo, não está atendendo todos os casos de município com esse problema. Não ganha? É a senhora. A senhora não está atendendo um caso de seis anos e não atendendo. Eu estou atendendo todos os casos de município com o Ministro da Raça. A senhora não está atendendo todos os casos de município com o Ministro da Raça. Quando? De 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 quando? Sim, mas o que a gente trabalha e o que as coisas mudam com o serviço de proteção da porta e o que a gente perseguiu muito, foi um período mais largo. E agora, em outro feriário, a gente tem dor de uma vida mais grande. Algo passa, não tem dor de sair. Uma coisa mais grave que passa com muita coisa, maltratar, molestia, intimidar. Mas, normalmente, não se trata com mais jovens de casos. Tem casos que portaram outras denúncias, tem casos que não estão, mas tem muita gente, e muitas pessoas são jovens, tem muita coisa grande, abusar, maltratar, dor de diferentes pessoas, tem uma família, pessoas perto de nós, etc.